A presença solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos temos parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento do projeto de lei nº 1.551 de 2023, em turno único para o qual foi designado o relator, deputado Noraldino Júnior. Passe a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Passo a presidência ao deputado Gustavo Santana. Projeto de lei nº 21.169.2015, primeiro turno da autoria do deputado Noraldino Júnior, que dispõe sobre a proibição de comércio de animais em pet shops e da outras providências. Sou relator, estou em condições de emitir o meu parecer. De autoria do deputado Noraldino Júnior, a proposição empírica dispõe sobre a proibição de comércio de animais em pet shops e da outras providências. Publicado no Diário Legislativo, 8 de 6 de 2015, o projeto foi distribuído às comissões de justiça, meio ambiente, desenvolvimento sustentável e de desenvolvimento econômico. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade da matéria do formato do substitutivo nº 1 que apresentou. Cabe agora essa comissão analisar o método do posto do artigo 188 com o artigo 102, oitavo do regimento interno, nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno, foram anexadas proporções e telas de conteúdo do projeto de lei 4.902, barra 2018 e 217, barra 2019, ambos de autoria do deputado Noraldino Júnior e de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. O projeto do estudo pretende proibir o comércio de animais em pet shop para tanto conceituras e estabelecimentos como aqueles cujas finalidades são de comércio de animais vivos, artigos de alimentos, animais de estimação, comércio de animais fica permitindo somente em criadouros próprios, regidos pela legislação federal, estadual e municipal e de respectivos regulamentos. Parágrafo único. Os animais apreendidos somente serão entregues aos estabelecimentos, entidades, programas previstos, caput, mediante assinatura do termo de compromisso de castação, exceto nas hipóteses e reservas da lei. Artigo 20. Em caso de simulação de doação para fins compra e venda de cães, gatos e raça, o criador será punido com a perda definitiva do cadastro que trata-se essa lei. Artigo 21. É facultado, os órgãos públicos que utilizam cães para o trabalho, inscrição, cis e bem como a castração dos animais enquanto estiverem ascendendo a atividade laboratorial. Os dados dos criadores inscritos ficam disponíveis na internet, acesso da população, observando quando for o caso, exigidas informações. Esta lei entra em vigor 180 dias após a data da sua publicação. Este é o parecer para aprovação, senhor presidente. Passo à presidência agora ao deputado Tito Torres, nosso presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Em discussão, parecer. Na hora do ouro inscrito, em cesta discussão, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam e permaneçam, se encontram, aprovado. Passa a terceira fase da hora do dia e compreende em recebimentos com sua votação e proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento 7.451.2024, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve. Requer que seja realizada a audiência pública para debater a importância do projeto de lei 503.2023, que também está na casa, que institui a política estadual da arborização urbana. Requerimento de minha autoria, o deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública para debater e avaliar a evolução da política estadual de recursos ríticos de Minas Gerais, Lei 13.199, de 1999, no tocando dos avanços e desafios que permiam a gestão da água no Estado, no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Água. Em votação, requerimento da deputada Beatriz Serqueira, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, por esse requerimento ser de minha autoria, passo a presidência ao deputado Gustavo Santana, para que ele possa colocar em votação o meu requerimento. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovam. Devolvo a presença ao deputado. Mais nada, não, não é? E essa aqui já marcou a data? Não, não é? Não? Aliás, mentira. Ah, mas não precisa falar agora, não. Oi, o que tem hoje? Não, nada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.